Senhores, Belal está esfolado, está tomando antibiótico na veia para conter uma infecção no osso do pé. Isso significa que, um, ele ficará as próximas seis semanas sem poder treinar, e dois, está completamente fora do UFC 310, o pay-per-view do dia 7 de dezembro. E Belal estava numa posição privilegiada, de responsabilidade, faria a luta principal contra a Chavekat Rakimonov, valendo o título dos meio médios. Chavekat, aliás, deixou bem claro nas redes sociais que quer aproveitar o camp e topa um substituto para não ficar tão tempo parado. Kamaru Usman e Ian Gary já deram algumas indiretas de que atenderiam o chamado. Ainda assim, Rakimonov vs. Gary ou Rakimonov vs. Usman não é mais luta principal de pay-per-view. A única alternativa caseira seria promover Alexandre Pantoja contra um estreante, que é o Kaya Zakura, o que não seria muito desejável comercialmente falando para o último pay-per-view do ano. Dada a circunstância, até brinquei lá no Instagram do sexto round. Pô, Atan, pelo amor de Deus, se afasta do telefone. Quando escrevi isso, foi de forma jocosa, por dois motivos. Um, o brasileiro vem repetindo desde o início do mês que está com a agenda lotada com compromissos comerciais e não quer mais lutar em 2024. Descobrimos, inclusive, que ele vai interpretar um vilão em filme de terror hollywoodiano. Dois, ao contrário do UFC 300 e do UFC 307, onde o Poitain era a única alternativa viável, dessa vez existem outros nomes disponíveis. Só que aí, de bate-pronto, o site MMA Mania publicou que o UFC já fez um primeiro contato, uma sondagem para Poitain substituir Belal e salvar mais um card. Foram até específicos, disseram que a proposta era para uma luta contra Magomed Ankalaev. Na sequência, não sei se para confirmar a informação ou só botar uma pilha, Poitain publicou o emoji de um telefone. E o russo logo imitou, postou um telefone e um troféu. Entre parênteses, Ankalaev postou, apagou e depois repostou. O bem informado repórter Ariel Hawane entrou em contato com a equipe do Poitain e ouviu que eles ainda não foram contatados e estão, de fato, abarrotados com compromissos comerciais e gostariam de cumprir a agenda. Mas vale notar que, um, Poitain já tinha boa parte desses compromissos agendados pré-UFC 307 e, ainda assim, os adiou para enfrentar o Khalil Hontri. Dois, rola aí uma questão de timing. Não está claro se o Ariel Hawane falou com a equipe antes ou depois da publicação do MMA Mania. E três, Dana White, dependendo do nível de desespero, pode ser muito, mas muito persuasivo. Tenham em mente que o Poitain sabe que está num sprint final. Ele tem 37 anos e a janela está se fechando. A hora é agora. Só que esse agora não precisa ser necessariamente dezembro. Pode ser fevereiro, março. Então, a principal questão passa a ser É ou não é uma boa ideia Poitain matar no peito? Mas essa, a quarta defesa de cinturão em 2024, logo contra o adversário mais encardido da categoria para ele. Vamos aos prós e aos contras, começando pelos prós. É claro que um mês e sete dias de campe, considerando que boa parte disso vai só para o corte de peso, não é ideal nem para um nem para outro. Mas Poitain lutou quase um mês antes, né? Teve um respiro maior. O Ankalaev absorveu 53 golpes significativos do Rakit essa semana. E se eles vão lutar mesmo, menos mal que seja em Las Vegas. Se fosse na Arábia Saudita, Abu Dhabi, a casinha lá do Ankalaev seria pior. Poitain certamente faria outra bolsa pornográfica, e o que acumulou em 2024 deve corresponder ao PIB de um pequeno país, duas gerações da família abastecidas. Outra, se tirar o Ankalaev logo do caminho, não tem mais o que fazer na categoria, tá limpa. Pode, inclusive, vagar o cinturão e dedicar o resto da carreira ao peso pesado. A subida, então, não seria mais um favor, pedido, uma concessão ao Dana White. É um direito. É vencer e esperar o próximo tarot shot. Por fim, se a disputa de melhor lutador do ano esquentou com o nocaute do Ilha Topuria sobre o Max Holloway, Poitain, emendando a quarta, encerra a discussão. Aliás, lá no Instagram do Sexto Round, o comentário mais curtido sobre a lesão do Belal e a ligação pro Poitain foi Por que não chamam o lutador do ano, o Topuria, pra salvar o card? Por favor, sigam o Instagram do Sexto Round, já estamos chegando a 100 mil seguidores, estamos em 97 e pouco. Segue lá, tá? O link pro Instagram tá no comentário fixado. Agora vamos aos contras. Poitain tá viajando pelo mundo, como sempre fez, mas será que como a intenção era lutar no primeiro trimestre de 2025, não rolou aí uma relaxada? Ankalaev ter lutado há menos tempo também quer dizer que o camp dele tá mais fresco. Outra, será que com o quarto camp, o quarto core de peso, certamente tem lesão aí acumulada, Poitain não corre risco de virar o fio? Outra, contra o melhor grappler que terá enfrentado até aqui, não seria melhor um camp completo com treinos específicos, wrestlers ajudando? Lembra aí que no Perguntas Duras, Gilbert Durinho disse que contratou um russo no Daguestão antes do camp pro Hansat Kimaev, passava todo dia defendendo queda contra a grade, e por isso não caiu. Pra fechar, saberemos em apenas 15 dias se John Jones vai se aposentar ou não. Ou seja, a luta contra o Tom Ashton é bem impossível. Pra que correr esse risco? Dinheiro por dinheiro ele vai fazer de toda forma. É só acertar a ordem das lutas e o timing. Pensando assim, se Dana White ligar mesmo, recusa essa, só essa. Não tem vergonha nenhuma nisso. Prioriza aí a oportunidade histórica no peso pesado com bastante tempo pra se preparar, depois volta no russo com o mesmo zelo. Tipo, faltam dois chefões pro Poitain zerar o jogo, Ankalaev e Aspron. Só que esse aqui é mais difícil de conseguir, então prioriza. No final das contas, se o brasileiro fosse de esperar o cenário ideal, perfeito alinhamento de todas as estrelas, ele não teria tido o 2024 monstruoso que teve. O público gosta tanto dele exatamente porque ele corre esse tipo de risco desaconselhável. Entre parênteses, e porque sai vencedor. Se tivesse perdendo, estaria soterrado numa montanha de críticas. De toda forma, a carreira é dele. Tem que ser do jeito dele, não do jeito da torcida. Ele, de fato, não para, tá sempre treinando, gosta da adrenalina da competição, não parece tão apegado a resultado, a possibilidade de perder não o paralisa e quer aproveitar enquanto pode. Faz sentido. Fazer o quê? Verdade seja dita, pra gente esse pay-per-view de dezembro ficaria muito mais interessante. Isso tudo, claro, se Dana White fizer questão de ser persuasivo e se Poitam adiar todos os compromissos de novo. Fominha do jeito que é, acho que se a ligação chegar, a resposta é sim. Ele é lutador, não ator e nem representante comercial. Então, senhoras e senhores, preparem vossos corações. Mas, claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, você, se fosse empresário, se fosse o joinha, acha que Poitam deveria aceitar essa oportunidade logo em dezembro, logo contra o Magomedo Ancalevi, ou não? Melhor esperar o momento certo. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, pra ajudar a gente aí com o algoritmo do YouTube e não perde a última resenha em que eu falei sobre Chara Bullet, Chara Magomedov, contra Paulo Borrachinha. Deu match. Quer entender por quê? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.